Música Museu Espacial, show aéreo 2007, comemoração do funcionário de Moselle Tamo junto Vá o geladeiro do PTG também, eles foram lá fora Estão ali do lado lavando a cadeia Fica muito quente Dá um calor grave, ó Olha a dia Daqui a pouco, meia de meia, vai sair o F5EM Modernizado, novo F5 natalizado Tem vida útil, se meto até 2025 Música Repórter Denis, repórter Ricardo filmando o Museu Aéreo Espacial Vamos filmar Daqui a pouquinho tem um beijinho e meia Dá uma olhada Tá louco? Vamos filmar aqui Música 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 Valeu